vou mostrar pra vocês algo que muita gente não conhece estão vendo isso daqui com as folhas largas desse jeito é uma planta bonita aqui ela saiu atrás da casa e olha que coisa linda que isso é um produto in natura quando ele está dessa coloração que vocês estão vendo aqui ou assim desse jeito está no ponto de ser colhido assim ele já está seco tá vendo pega aquele amarelo primeiro depois ele fica marrom desse jeito você tá deixando ele no local um baixo coberto isso é a matéria-prima que poucos conhecem porém muitos utilizam não é benéfico à saúde ele só é benéfico para você matar pulgão deixando ele na água durante um certo tempo ele vira um produto tóxico aonde combate o pulgão das plantas como é o nome dessa planta chama-se fumo viram meus amigos ó essa é a flor que lhe dá tá vendo todas essas folhas já podem ser cortadas deixada murchar secar enrolado aí passa-se um melaço ou o próprio café amargo aonde ele vira o fumo de rolo ou as indústrias usam ele na composição com mistura de vários produtos que eu não sei quais são aonde vira o cigarro beleza agradeço a atenção de vocês aí um abraço